Cinco razões para você investir no Roloniak e não em outra tecnologia. Meu nome é Aline Oliveira e eu vim te dar cinco motivos para escolher o Roloniak. A primeira razão é que o Roloniak foi pensado para atender todos os fototipos, possibilitando que eu trabalhe do fototipo 1 ao fototipo 6 com eficácia e segurança. A segunda razão pela qual você deve escolher o Roloniak é porque ele tem uma ponteira restreada até menos 15 graus, o que possibilita a entrega da sessão com muito mais conforto para o nosso paciente. A razão número três é que com o Roloniak eu consigo fazer tratamentos mais rápidos a partir do momento que eu tenho o Roloniak Fast Removal, que me permite entregar as sessões em áreas maiores de forma muito mais rápida. Razão número quatro, o Roloniak é o equipamento com maior garantia do mercado, que são 50 milhões de disparos. A quinta razão é que além do teu visual tecnológico, o Roloniak também tem dimensões menores, o que possibilita trabalhar com ele na tua clínica sem ocupar tanto espaço. Gostou do nosso conteúdo? Curte aqui o nosso canal. Até mais!